E sextou, meu povo, e sexta-feira é dia de Giro do Black. Hoje o nosso ilustre repórter participou de uma festa julina no estúdio de Pilatos. Quer saber o que foi que ele aprontou? Então confira a partir de agora mais um episódio do nosso Giro do Black. Estou na antena 10! Bora lá pra festa! É o forró mais tristolente! O Giro do Black hoje vem no Pilatos, mas vai mostrar a festa de confraternização. Nós já mostramos as mulheres fazendo aqui nos aparelhos. Hoje não tem aparelhos, hoje tem a festa de confraternização. E o Giro do Black vai mostrar sim, elas já estão chegando, elas já estão se arrumando. Vai ser realmente, ó, 10! Aguarda aí que você vai ver de perto. Dançar, brincar, se divertir. É bom ou não é? É maravilhoso. A dança transforma a pessoa. Dançar é viver. Eu tenho 70 anos. Olha, tem 70 anos, não tem quem diga. Parece uma menina de 25 anos! Essa aqui, eu não vou perguntar a idade dela, não sabe por quê? Porque eu brinquei com ela, eu sou amigo de fã dela. Estudamos juntos, Nazaré, você dançou muito? Demais. Onde é que você mais dançou? Quando você era aquela gatona, ali no louro para a parede? Ancesto do Parque Biauí? Exato. Você dançou, chegava de manhã em casa? Naquele tempo podia chegar de manhã? Podia. Ia de pé do Parque Biauí para a redenção. Dançar rejuvenesce o espírito. É espelho meu! Tem um bocado, todos nós. Felicidade está aqui. Essa aqui está no celular. Antes da festa começar, eu vou perguntar para ela aqui uma perguntinha assim. No seu tempo de mais jovem, tempo que você namorava, tinha celular? Não, tinha não, tinha não. Agora a pergunta é, era aquele tempo melhor ou agora com o celular? Era o tempo melhor, um tempo bom. Você gosta de dançar? Gosto. Dançou muito? Dançei muito. Muito é só mexidinha, vamos ver como é aí. Vai, vai, vai. Olha ela aí, ó. Meu amigo, essa mulher dançou demais. Olha aí a Fátima aqui, a Fátima também no celular e sorrindo. Fátima, só uma perguntinha aqui. Estava ligando para quem? Para o meu filho, mandei para ele. Para a sua filha? Mostrei eu e ela nesta foto, a Fátima. Fátima, você dançou muito? Muito. Dançava muito, quando era nova, né? Namorava muito? Demais. É a cara de mulher namoradeira. Não, naquele tempo, agora não. Agora é uma senhora séria. Rapaz, essa aí só podia ser a nossa títia, a nossa professora, a nossa estrutura. Agora isso é zencada, meu amigo, você tá na aula e rolar um exercício, ela já está em cima. Professora Erika, hoje aqui é a nossa festa de confraternização. Estou vendo que a senhora está animada, está alegre, realmente. Como sempre. Eu não vou perguntar para a senhora se a senhora dançou, não, porque a senhora é uma jovem. A senhora dança? Danço demais. Vai para as festas? Demais. Claro, acompanhado do esposo. Sempre, danço de tudo, de tudo um pouco. Mas será que esse homem não tem estúdio dessa gata, não? Nas festas, olha lá, como é. Ele fica de ouro, todo tempo de ouro. Fica. Mas só dança com ele. Eu danço aqui e ele atrás. É? Dançar faz bem. Dançar, socializar, conversar. Faz bem demais. Tudo que mexe o corpo é bom. Olha aí, essa é a nossa estrutura, essa era a sua professora, essa é a nossa estrutura. É, é, é.